Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react com Lacombe, que é um dos jornalistas que eu mais gosto e eu sei que vocês gostam também porque ele dá a notícia em forma de poesia, né? É um negócio diferente demais, você quer assistir mais ele, só que os vídeos dele são bem curtos, até porque é uma maneira diferente de dar notícia. E só você que curte aqui o nosso conteúdo, o nosso react, já amassa aquele dedão no like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar nos dando aquela força para a gente chegar aos 200k de inscritos. Eu vou agradecer bastante, botãozão está aí abaixo, acione também o sino das notificações e sem muitas delongas, vamos assistir o vídeo antes. Não esqueça de comentar de onde você está nos assistindo, beleza? A pátria educadora é uma gracinha, vai ensinar direitinho como todos devem se comportar. O Estado pai de todos, tutor, é tão lindo, vai deixar bem claro o que é mentira, o que é verdade. O que é discurso extremista, discurso de ódio, vai estabelecer o que é opinião e o que não é, o que é crítica e o que não é, o que é liberdade de expressão e o que é agressão, o que é debate e o que não é. O Estado vai nos pegar pela mão, vai nos ensinar como devemos nos comportar nas redes sociais, vai nos salvar, vai nos proteger. Ele está na trincheira por nós, está no combate por nós e devemos lhe agradecer. Obrigado, Advocacia Geral da União, quanto bem vai nos proporcionar a Procuradoria Nacional da União em Defesa da Democracia. Obrigado, Tribunal Superior Eleitoral, pelo Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Obrigado, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o portal Ódio ou Opinião vai nos transformar no país da liberdade e do amor. Muito obrigado. Talvez já tenham proibido a ironia e o sarcasmo, não para todo mundo, claro. Falam tanto em democracia, em democracia, mas que país democrático tem um aparato desses? A União Soviética, da KGB, tinha. A República Democrática da Alemanha, da Stasi, a comunista, tinha. A República Popular Democrática da Coreia, a comunista, tem. A República Democrática do Congo, também. Falar sem parar em democracia, muitas vezes, é como odiá-la. Falar em democracia relativa é o mesmo que condenar a democracia de verdade. Democracia é quando eu mando. Ditadura é quando mandam em mim. Os que estão no poder pensam assim. O ódio deles é do bem. É tão lindo. A eles é permitido perseguir opositores, proibir críticas e opiniões de que não gostem. Contribuir para o debate público é não debater. É se submeter àquilo que os poderosos consideram verdade, discurso civilizado. Eles, obviamente, podem querer ferrar os outros. Eles podem sentir repulso, ojeriza, raiva. Os outros que não se atrevam. Então, nem pense em odiar quem faz de tudo para ajudar corruptos e corruptores. Quem gerou a pior crise econômica da história do Brasil e agora age, com todas as forças, por um novo desastre. É proibido ter asco de quem prega a ineficiência, o atraso, ideias que comprovadamente não dão certo. Não, ninguém pode odiar quem não assume a culpa por nada e xinga e acusa os outros. Quem vive criando bodes expiatórios. Quem erra, ao que tudo indica, de propósito. Querem que seja loucura odiar quem chama um bebê no ventre da mãe de monstro. Quem condena o costume, a família, o patriotismo. Quem defende bandidos, terroristas. Quem odeia o que é certo. Não aceitam que ninguém fique indignado se o Brasil é entregue a uma aliança pela destruição com Rússia, Coreia do Norte, Irã, Hamas, Cuba, Venezuela, Nicarágua. Não podemos odiar os odiosos, quem faz de tudo para provocar o ódio. Não podemos odiar o redentor ministério da verdade. Não podemos? Será? Não há nada que se aproveite em nenhum tipo de ódio. Ele não pode ser um aviso, um alerta contra a violação de limites, de valores fundamentais, contra a calamidade, a tragédia, o perigo. Ele não pode conduzir a soluções assertivas, inadiáveis dentro da lei. Nós podemos sim odiar o pecado. Deus odeia o pecado. E de nós é sempre cobrada essa aversão. Está em Isaías. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Enquanto isso, os filmes nacionais, militantes, esquerdistas, lacradores, vendem só 5% dos ingressos e preocupam os cinemas. Como diz o Lorde Vinheteiro, duvido que venda tudo isso. Devem ter arredondado para cima. Deve ser uns 2,8, 3,2 no máximo da bilheteria. Vamos combinar. Porque é um lixo. Só que vem a lei de cota nacional, reserva de mercado, a patotinha, a máfia do Dendê, os recursos públicos, a pressão do governo. E daqui a pouco o que vai acontecer? Os cinemas vão ser obrigados a pegar um dos banheiros e transformar numa salinha micro com ocupação de oito cadeiras para dizer que tem filme nacional passando para esses bichos grilos todos irem lá. Pode até liberar maconha, talvez, nesse recinto apenas. Você vê que aí pode ser que encha. Aí pode ser que encha. Então, ninguém quer ver esta merda. Ninguém aguenta esses filmes brasileiros. Porque são ruins. São ruins. Mas dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Agora, o dono do dinheiro, o mecenas da era moderna, que é o Estado, o Lula, que acha que é o próprio Estado, ele não está gostando nem ele. Está gostando do conteúdo. Imaginem se fosse Bolsonaro falando isso. Artista, cinema e novela não é para ensinar putaria, diz Lula, em evento do Dia do Cinema. O presidente prosseguiu o discurso dizendo que a arte deve contar histórias, não para dizer que nós queremos ensinar às crianças coisas erradas. Oi? Bolsonaro, és tu? Se fosse o Bolsonaro, a gente sabe qual seria a reação da imprensa e dos artistas. Moralista, autoritário, carola, reacionário, extrema-direita. Mas é o Lula, né, gente? E o Lula pode tudo. Inclusive ser hipócrita. Porque eu lamento ter que mostrar isso aqui numa sexta-feira, peço que tomem rapidinho aí, eu vou esperar dois segundos, um engove e um plazil na veia, mas para efeito pedagógico a gente tem que mostrar. Ele é hipócrita, porque... É contra isso que ele está falando? Chega, chega, não vai até o final, não. Chega. O vídeo tinha mais um minuto, eu cortei, porque hoje é sexta-feira e vocês não merecem isso. Mas é esse tipo de coisa que o Lula está condenando? Porque ali ele está rindo, achando graça. É ou não é? Hum, hipócrita. É a marca registrada de todo petista, todo esquerdista. Aqui, eu tinha a imagem. Era melhor ter mostrado só a imagem, né? Ele rindo. Não precisava ter mostrado o vídeo, né? Bom, fala dele. Nunca antes na história do Brasil, os companheiros e companheiras, companheiros e companheiras, deu uma de sarneia aqui, da cultura, viram tantos investimentos no setor cultural como agora. Aquilo ali, né? Aquilo ali é o setor cultural para o PT. Um setor que emprega milhares de desocupados, militantes, confusos e esquisitos, de pessoas e faz a roda da economia girar. Eu adoro quando o Lula usa essa expressão. O Lula acha que a roda da economia precisa girar com o estímulo do Estado. Ele descobriu o moto contínuo, o moto perpétuo de crescimento. O Estado cria estímulo, as pessoas usam o dinheiro para fazer os seus espetáculos, com isso empregam pessoas, as pessoas que são empregadas vão consumir, e aí quem produz vai produzir mais para atendê-los e descobrimos como crescer para sempre. Acho que o Zimbábue tinha descoberto isso antes do Brasil. E a Venezuela também. E a Argentina lulista também. Parece que o resultado não foi muito bom, porque não funciona assim a economia. Isso é análogo ao cara que quer se levantar puxando o suspensório da própria roupa. Mas é óbvio que a máfia do Dendê está feliz, porque para eles não falta dinheiro. Para os professores doutrinadores, sim, tanto que estão em greve reclamando. Mas o cobertor é curto, não dá para liberar verba para todos os comparsas. O Lula precisa escolher aqueles que são mais relevantes na sua única causa, que é se perpetuar no poder e roubar como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, selecionaram como pauta principal o aborto, porque essas são as prioridades da esquerda. Legalizar drogas, soltar bandido e matar bebezinho no ventre. São as três prioridades. Claro, e usar recurso público para mutilar o corpo de criança confusa que acha que nasceu no sexo errado. São as quatro prioridades da esquerda. Então, está aí o panfleto. Criança não é mãe. Estrupado não é pai. Estrupado não é pai. Eu não sei direito o que eles quiseram dizer com isso, porque eles falam algum dialeto, uma língua às vezes parecida com português. É a geração paulo-freiriana, né? Temos o patrono que merecemos no nosso ensino. Mas, enfim, vamos falar desse tema. O melhor artigo que vocês vão encontrar hoje, na semana toda e talvez para sempre, sobre esse tema é do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo Hoje. O bebê e o monstro. O Gordon, olha, o Gordon é um intelectual de peso. autor do livro A Corrupção da Inteligência, Imperdível. O Gordon, eu fico pensando assim, é impressionante, né? Como a gente tem nas redes sociais, tem de tudo. Então, deu espaço para muita gente descobrir um Flávio Gordon, mas são as mesmas pessoas que acham que o debate entre a esquerda e a direita deveria se dar entre um Guga Noblá e um Flávio Gordon. Não dá, gente. Flávio Gordon tem bagagem, tem leitura. E esse texto dele é magnífico, magnífico. Vocês não vão se arrepender de ler assim que acabar a live. Quem não leu? Assina a Gazeta do Povo, é a melhor jornal do Brasil e tem esse tipo de coluna. Ele traça a história da Eugenia, com várias citações, mostrando como antes do nazismo ganhar peso na Alemanha na década de 30, nos Estados Unidos, os acadêmicos progressistas estavam disseminando essas mesmas ideias. Embora tenha nascido na Inglaterra a Eugenia, com Galton, a Eugenia foi rapidamente importada para os Estados Unidos, onde, a partir dos fins do século XIX, floresceu mais do que em qualquer outra parte. E, sim, o bicho pegou nos Estados Unidos, com essas entidades progressistas, essas fundações que até hoje influenciam o debate, como a Ford, por exemplo. Uma das mais famosas apologistas da Eugenia e do controle populacional nos Estados Unidos foi Margaret Sanger. Já ouviu falar? Não? Não, deveria. Ela é fundadora da Planet Parenthood, o movimento abortista contemporâneo, a maior fábrica de abortos do planeta. Qual era o intuito dela? Impedir que nascessem tantos negros. Você fala uma coisa dessas hoje? É a guru dos progressistas, a referência da esquerda americana, idolatrada pelas feministas. A mulher que queria colocar a fábrica de aborto em tudo que é vizinhança de negros. Leiam o texto do Gordon. Ainda sobre esse assunto, meu amigo Ruschel também matou a pau. Bom, pessoal, é isso aí. Já desejo a todos um excelente final de domingo, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E se você chegou até aqui e não amassou aquele dedão no like, esse é o momento, né? Já encerre o vídeo aí, dando essa moral pra gente. Se ainda não for inscrito, dá essa ajuda pra gente também. Ajuda a gente a crescer aqui nessa plataforma, beleza? Não esqueça de deixar o seu comentário que vocês acharam do vídeo, que vocês acharam do vídeo do Constantino e do Lacombe. Também quero deixar os créditos aí. E essa fala do Barbudinho aí sobre os filmes, né? O Barbudinho pode, o Barbudinho pode falar isso daí. Tem também um outro vídeo. O Barbudinho, ele fala as coisas. Eu acho que, assim, a idade, né, gente? É a idade. Porque eu tava vendo um vídeo dele falando do... Eu já tô comendo picanha, tomando uma cervejinha. Ele falando. Quem não pode comer picanha, come uma verdura. Pô, peraí, a promessa era de que todos iriam poder comer picanha no sábado, no final de semana, que é hoje que eu também não tô conseguindo comer essa picanha hoje não, tá? Que no máximo você estoura ali, vai... Assim, dá pra comer uma picanha, né? Todo final de semana. Calma, calma. Pega um contra, uma maminha, um corte especial de cabeça, de lombo, né? Quem sabe pegar a cabeça de lombo ali, pegar um cortezinho bom dela, consegue pegar uma carne muito boa. Então, a picanha, todo final de semana, com a cervejinha, tá difícil. Eu não tomo a cervejinha aí. É, mas a picanha tá bem complicada, né? Vamos ler aqui, algumas notícias aqui. O gente porta-aviões dos Estados Unidos acaba de ser atacado no Mar Vermelho. Vixe, vixe, vixe Maria, gente, meu Deus do céu. Família do Barbudinho, do PC, que transportava balinhas, mergulhando, é preso com... E carregadores de... Vocês leiam aí, por causa das palavras, entendeu? Ai, ai, ai. São amigos do Barbudinho isso aqui, tá? Governador de Roraima é réu pela sétima vez em processo de impeachment. Pela sétima vez, pô! Há pouco ainda. Descoberta científica revela por que algumas pessoas naturalmente imunes ao convite. Saiba qual a cidade mais abutada do Brasil. Isso aqui a gente já leu ontem, né? Então é isso aí, meu povo. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.